Você ouviu algum comentário sobre o fato do Gino ter comprado a escrava branca? É, comentam muito sim, dona Bárbara. Todo mundo gosta muito da Olivia. A senhora não estranhou? Eu tô estranhando até agora, se você quer saber. Não me agrada nada ter uma escrava da minha cor dentro de casa. Eu me sinto mal. Ai, eu fiquei com tanta pena dela. Todo mundo ficou, Alice. O noivo, o doutor Mariano, muito amigo do Inácio. Ai, está pra morrer, coitado. Mas você precisava ver o moço. Invadiu a casa transtornado. Eu preciso de você, Olivia. Alice? Alice, mas você nem provou o vestido. Alice! Ah, Alice! O pai dá o exemplo. E ela faz isso. Me deixa aqui, falando sozinha. Você cresceu junto com o meu neto. Eu também estive presente o tempo todo. É como se fôssemos uma família. E você também poderia ser meu neto. E eu quero participar deste momento. Eu quero dar de presente a lua de mel. Muito obrigado, conselheiro. Mas... Mas já neguei a meu pai. Já neguei a aventura. Eu sei. E eu até entendo. Quem dota, vota. E você faz muito bem em querer fazer a sua família, independentemente da sua e da dela. Mas de mim, eu estou campo neutro. Olha, eu não aceito recuso, hein? Não aceito. O Isidoro está providenciando as passagens de navio para a Europa, os hotéis, tudo. Essa viagem será por minha conta. Em memória a sua mãe, de quem eu gostava tanto. E que eu tenho certeza me daria um apoio total. Vale os três contos. É só vender e recomprar a Marta. Eu não posso aceitar, Dona Estrela. Nós vamos encontrar outro meio. E vão levar quanto tempo, Jesus? Enquanto isso, a Marta continua longe da mãe e do irmão? Eu estou dando porque tenho vontade. Vocês podem negociar com o Isidoro do banco. Ele é amigo de um joalheiro de valença que vai reconhecer o valor do colar e pagar o preço justo. Eu não posso aceitar uma joia tão valiosa da senhora. É só um colar que não vai me fazer falta nenhuma. E é um preço muito pequeno para que você tenha sua filha de volta. Dona Estrela. Traga sua filha, Zumira. A vida de vocês já é muito injusta, muito dura. Vocês sabem que eu sou contra a escravidão, o sofrimento que causa, os abusos que permite. Se eu puder combater essa injustiça de alguma forma, já me sinto um pouco aliviada. Eu lhe garanto que vou ficar muito mais feliz vendo a sua filha do seu lado do que usando esse colar. Se você estivesse no meu lugar, também não ficaria. Hummm... O que é que você está fazendo aqui? Pensei que tivesse fugido. Mandei Vitório bater toda a região. Quem você pensa que é para tumultuar dessa maneira a fazenda? Sou uma escrava. Aqui é o meu lugar. Aliás, me sinto melhor aqui entre os meus companheiros em vez de ficar no meio dos donos. Eu... Eu preciso lhe falar, Mariano. O que significa isso? Como tem a coragem de vir à minha casa sendo filha de quem é? O que quer de mim? Seu pai mandou buscar mais escravos brancos? Fique calmo, Mariano. Eu também odeio ver a Olivia lá em casa como escrava. Vim aqui escondida para tentar ajudar. Vim... Vim...